Oi gente do Youtube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Jassi e no vídeo de hoje vou trazer uma grande novidade para você, principalmente para você que mora aqui em Fortaleza, no Ceará. Agora eu estou aqui representando a empresa Sul Florista. O que é que isso significa? Para você que mora aqui em Fortaleza, nós vamos estar com promoção para você e para quem mora nos interiores também. Antes de tudo eu quero trazer uma nota de esclarecimento para vocês que fazem parte do consórcio e para vocês que compraram os nossos frisadores. Hoje, no dia 17 de setembro de 2020, os correios em Pernambuco ainda estão em greve. Então devido a esse fato nós não podemos ainda ter enviado os frisadores de vocês. A produção está ok, os frisadores estão prontos, só que nesse momento infelizmente não temos como enviar pelos correios. Mas nós temos como enviar pelo ônibus. Qual é a diferença de um pelo outro? O ônibus a gente envia para o Nordeste, para as capitais. Então se você mora no interior, seja no Nordeste ou não, em muitos interiores não tem como a gente fazer esse transporte. Então neste momento a entrega só está sendo pelo transporte do ônibus, ou seja, pelas rodoviárias das capitais. Então por isso que já tem algumas pessoas que já receberam, mas a maioria não, porque a maioria dos envios são feitos pelo correio. E infelizmente nesse momento nós não temos como enviar para vocês. Então eu peço carecidamente para vocês a compreensão que assim que os correios voltarem a normalizar, a gente vai estar fazendo o envio dos frisadores para vocês um a um, como foi prometido. E qual é a novidade? Para você de Fortaleza agora, eu estou aqui representando a empresa Suflorista, então eu vou entregar para vocês pessoalmente os frisadores de vocês e vocês ainda vão ter um batimento na promoção. A promoção está imperdível, mas para quem ainda pertence Recife ou Fortaleza, a promoção ainda vai ficar muito melhor para vocês. Como é que vai funcionar essa promoção de frisadores em resina? Primeiro eu vim trazer os frisadores para apresentar para vocês os nossos modelos. Já já eu vou estar mostrando um por um a qualidade, a durabilidade, a confiança que vocês podem ter nos nossos produtos. Eu vou estar mostrando um a um para você estar vendo aí na sua casa e tendo mais ou menos uma noção dos modelos que nós temos nesse momento. Nós temos mais de 80 modelos, modelos novos, lançamentos e modelos antigos também. Então para você que é iniciante e que não tem nenhum frisador, com certeza você vai encontrar e vai poder formar o seu kit aqui com a gente. E para você que não é iniciante e que já tem sua coleção de frisadores, com certeza você vai estar podendo adquirir outros modelos que você não tenha na sua coleção. Para de qualquer forma, você vai chamar aqui no WhatsApp e eu vou estar mandando o catálogo para vocês. Já se vamos lá para a promoção. Gente, no consórcio, como vocês já sabem, são 10 frisadores por R$300 e o frete por nossa conta. Olha que bacana, olha que legal você ir e você vai pagando de acordo com as suas condições. Isso vai servir para o Brasil inteiro. Então você pode entrar no consórcio pagando R$20, R$30, R$40, R$50, R$50, não importa. Quando você finalizar o pagamento, a gente vai estar te enviando os frisadores. A sua escolha, sendo que são 10 frisadores, 5 frisadores grandíssimos, como por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. O coqueiro, ele é uma peça grande, então ele vai com mais 5 grandes. Você pode estar escolhendo entre as 5 grandes também, a costela de Adão grande, uma peça maravilhosa que dá para vocês fazerem muitas coisas com ela. A papola portuguesa lisa, olha que frisador belíssimo. Também vai dar para você entrar na sua coleção como frisador grande e entre outros. Aqui eu só estou mostrando alguns exemplos e a Silvestre Tropical, entre outros também. Então entre em contato no WhatsApp que está aparecendo aí. Chama a gente no WhatsApp que eu vou mostrar para vocês todos eles, um a um. E lá no catálogo você vai estar olhando também os nossos mais de 80 modelos. Você se identificando, pode estar comprando na promoção, como também você pode estar comprando na unidade. Isso aí vai ficar ao seu critério, ao seu bolso. O consórcio, por que ele foi montado? Ele foi montado para você, artesano que tem o sonho de estar comprando os seus frisadores, mas você não tem cartão de crédito. Você não tem renda fixa. Ou no momento você não tem condições de dar os 300 reais à vista. Então você pode estar pagando de acordo com as suas condições. E quando você finalizar o consórcio, a gente envia para vocês os 10 frisadores à sua escolha. Para você daqui de Fortaleza, qual é a vantagem? Já se eu pagar todo, mesmo que não seja de Fortaleza, mas do Brasil todo, eu vou pagar todo. Qual é a vantagem que eu tenho? A vantagem é que nós vamos produzir o quanto antes dos seus frisadores e vamos lhe enviar. Lembrando que se você faz parte de alguma das capitais do Nordeste, a gente envia pelo ônibus. Se caso você não faz parte, então espera só um pouquinho dos correios normalizarem para a gente estar enviando para vocês. Agora vamos para a promoção de Fortaleza. Para vocês daqui de Fortaleza ou dos interiores daqui. Se você mora aqui nos bairros, as decências de Fortaleza, eu vou até você e vou entregar os frisadores pelo valor de 250 reais. Olha que bacana! Frisadores que está custando a 35 reais vai sair custando para você por 25 reais sem nenhum acréscimo. Então se você mora em um dos bairros daqui de Fortaleza e quer fazer parte dessa promoção, chama aqui no WhatsApp. Lembrando que essa forma de pagamento é por depósito em conta, é à vista. Depositor 250, vamos lhe pedir um período para estar produzindo os seus frisadores. Vou recebê-lo em mãos e vou entregar para vocês pessoalmente. Olha que joinha! E se você ainda pertence a um dos interiores daqui do Ceará, como é que vai funcionar? O valor vai ficar por 300 reais, que é os 10 frisadores, a promoção por 300 reais. E sendo que nós vamos enviar para vocês, você que mora em Rússias, você que mora em Limoeiro, você que mora em Morada Nova e entre outros interiores, nós vamos estar enviando para você. Você que mora em Baturita, enfim, qualquer um dos interiores daqui de Fortaleza, nós vamos estar fazendo esse envio dos frisadores para vocês por 300 reais sem custo nenhum. E se eu quiser pagar esses 300 reais no cartão, dividido em 3 vezes, posso? Pode sim, sendo que no cartão tem um acréscimo. Então a diferença desse acréscimo, digamos que seja de 30 reais, no cartão fica 333 de 110, tá certo? Porque esse valor é o que a operadora do cartão nos cobra. Mas se você quiser comprar à vista, 300 reais para qualquer interior do Ceará e se for pelos correios para qualquer lugar do Brasil. Então seja, onde é que você vai conseguir 10 frisadores à sua escolha, pagando um preço bem acessível e sem formação de kit? Porque às vezes você vai comprar umas peças, forma um kit para você que ou você não gosta daquela peça ou você já tem. Então isso faz com que você deixe de comprar. Aqui não, aqui quem vai escolher são vocês. Vocês vão estar escolhendo os seus 10 frisadores por 300 reais e se o seu frete for até 100 reais, a sua florista paga o seu frete. Olha que legal, olha que bacana. E se você quiser entrar no consórcio, nós ainda temos várias. Você entra com o valor que você quiser, deposita o valor que você quiser. E sendo que no final, quando você finalizar os 300 reais, a gente vai te enviar os seus frisadores. E um recadinho para você que faz parte do consórcio. Se você já terminou de pagar o seu consórcio ou você ainda falta pouquinho para terminar, mande a sua lista para a gente já ficar produzindo os seus frisadores para assim que você terminar, a gente possa lhe enviar. Novamente, peço para vocês terem um pouquinho de paciência, que assim que os correios voltarem de greve, nós vamos estar enviando todos os frisadores para vocês. Então, eu já falei demais, já expliquei demais. E se você ainda ficou com alguma dúvida diante de tanta explicação que eu dei aqui, chama aqui embaixo no WhatsApp, que eu vou estar pronta para estar lhe atendendo, ok? Lembrando que é horário comercial de 8 às 18 horas. Então, não perca mais tempo. Se você está vendo esse vídeo e não importa a hora, deixa o seu recado lá para mim, que assim que eu puder, que assim que for possível, eu vou estar te retornando com o nosso catálogo ou com os preços individuais. Então, como eu falei, já falei demais, expliquei demais. Então, eu vou mostrar para vocês os modelos que nós temos aqui já. Esses aqui são alguns dos modelos que nós temos, tá bem? Então, eu vou mostrar um por um e falando o nome para vocês. Pronto, gente. Agora eu vou mostrar eles modelos por modelos. Essa daqui é a Margarida Grande, ó. Chama no WhatsApp que a gente vai passar os valores para vocês. Essa daqui é a Margarida Grande, ó. Olha como ela é riquíssima no acabamento, ó. No consórcio, nós já temos pessoas que já estão entrando com o segundo consórcio. Ó, essa daqui é a Rosa Metista. Essa daqui é a Rosa Metista, ó. Estão vendo? Anacísio, ó. Pápula Anacísio. Você vai poder também estar escolhendo os modelos que você quer. A folha da Orquídea, ó. Ó. Essa daqui é a Orquídea Vanda. Olha como é esse acabamento dela. Todas elas, gente, tem essa marquinha aqui do lado, ó. Quando a peça é conjugada, elas colocam essa marquinha para você estar encaixando ela bem, tá? Então, quando você for trabalhar com seus frisadores, cuidado, porque todos eles têm essa marquinha, ó. Que é uma indicação para você encaixar aqui junto com esse espaço. Se você for colocar de outro jeito, ela não vai encaixar. Esse detalhe, essa daqui, gente, é a Rosa Toscana. Esse detalhe são para todas as peças que vocês têm, independente de ser de resina ou de alumínio. Vocês têm que ter esse cuidado. Essa aqui é a Pápula Cintia Grande, ó. Nós temos frisadores em duas cores. Essa daqui que é a maçala ou laranja, ó. Ó como é que ela fica frisada, ó. Essa daqui é a Flor da Serra, ó. Olha esse frisado, belíssimo, não é? Ó. Olha essa marcação dela. Olha a folha do coqueiro, gente. Que linda, ó. Eu não vou estar dizendo o preço aqui para vocês entrarem no WhatsApp e estar tirando as dúvidas de vocês, tá? Então, aqui, ó. Aqui, ó. Silvestre Tropical. Eu estou aproximando bem da câmera, bem perto, para vocês verem, olha. A qualidade dos frisadores, ó. E você que está vendo em casa, na televisão, é que você vai ver mesmo a qualidade. Dá um zoom no vídeo, ó. Pápula Diana, ó. Gente, essa Pápula é muito fofa, muito bonita também. Ó. Vou aproximar bem próximo da câmera, ó. A saia branca também é uma peça muito bem vendida. Essa daqui é a Samambaia Rainha, ó. Essa cor aqui, lembrando que é a Massala, tá? Um frisador grande, olha. Se você for de Fortaleza ou de Recife, você pode estar adquirindo ela por R$25,00 no seu kit. Olha que bacana. Essa daqui é a folha do crisântimos. Já assim, em Recife, como é? Em Recife, vocês vão pegar em São Lourenço da Mata, que é a região metropolitana de Recife, tá? Ou na integração de Camaragibe. Depende do dia que você for marcar. E lá não tem o valor da entrega, não. É R$250,00 os 10 frisadores à sua escolha. Essa daqui é a Samambaia Asplínio, ó. Muito bonita também. Essa eu não falei, ó. O Antúlio Flamingo, que é uma peça bem quista também, pelas alunas, ó. Essa daqui é a Flor do Caribe, ó. Muito bem quista também. Lembrando sempre pra vocês terem cuidado, ó. Quando for trabalhar com a forma de resina, ela tem esses ganchinhos aqui, ó. Pra sempre tá colocando do lado certo. Aqui a Costela de Adão Grande. Uma peça belíssima também. Aqui, ó. A Jade Pequena. Ó como é o frisado dela por dentro. Ó. Vou até tirar aqui pra vocês verem. Ó como ela fica. Essa é a Jade Pequena. Então, vá conversando com seu marido, com seu filho. Se você quer ter sua renda, ó. Sem depender de ninguém, o momento é esse. Essa aqui é a Cépala Conjugada. Sempre com o ganchinho, ó. Cuidado com o encaixe, ó. O encaixe aqui. Pra vocês não colocarem ao contrário e pensar que não tá encaixando certo. Essa daqui é a Rosa Conjugada Grande. Nós temos ela pequena também, ó. Olha a qualidade desse frisador. Aqui, a Papoula Champagne. Olha. Uma peça belíssima, enorme, ó. Ó o frisado dela aqui. Deixa eu tirar aqui pra mostrar. Ó. Gente, uma peça dessa você poder conseguir. Pelo valor. De vinte e cinco reais. Sem se preocupar com frete, hein. Olha. O botão da Rosa arriscado. Todos eles têm esse encaixezinho aqui, como eu falei. Sempre procure guardar da maneira correta. A qualidade dessa daqui, ó. A Flor Filó. Ó. Ó o frisado, gente. Não deixa desejar, não é? Essa daqui é a Papoula Metista Coração. Ó. Estão vendo? Essa. É o copo de leite arriscado grande, ó. Eu tô aproximando muito da câmera, ó. Pra vocês verem a qualidade dela. Papoula Serenata. Essa é uma peça fundamental. Todo mundo tem que ter ela. Uma peça poringa. Essa sempre viva aqui, gente. Olha que lindo esse frisado. Olha. Vou mostrar aqui a peça pra vocês, ó. Essa sempre viva dá pra vocês fazerem papoula com ela. Dá pra vocês fazerem sépala com ela. Ela fica muito linda. Como sépala, ela dá um show. Aqui, ó. Essa é a brinco de princesa lisa, que serve também como base da orquídea, tá? Orquídea, nós temos outras orquídeas, temos outros modelos. Olha, sempre se preocupando com encaixe. Aqui é só pra vocês terem uma noção de mais ou menos como a gente tem, ó. Olha a frisagem desse lírio pipoca. Tá? Hum. Tão vendo, ó. Já, se eu quiser na unidade. Se você quiser na unidade, chama no WhatsApp, que a gente vai passar pra vocês o valor delas, ó. Essa daqui. A papoula portuguesa lisa, ó. Tem aqui a folha universal. E entre outros modelos, olha. Eu tô deixando aqui bem claro pra vocês verem mesmo, ó. Entre outros modelos pra vocês estarem conhecendo os nossos frisadores. Então, se você ficou com alguma dúvida, chama a gente no WhatsApp. Chama a gente no WhatsApp, que a gente vai tá te atendendo, tá certo? Se você quer falar com a gente a respeito de unidade, quantidade, como é que faria. Só chamar no WhatsApp, que tá aparecendo aí, que a gente lhe atende, tá? Lembrando que é horário comercial de 8 às 18 horas. Peça o seu catálogo. A gente vai tá mandando o catálogo pra vocês. Levanta o seu orçamento. E a qualidade, gente. A qualidade desses frisadores não é porque são meus, não. Vocês que estão comprando já estão vendo a qualidade. E pra vocês que vão receber, vão ver também a qualidade. Então, às vezes, a gente procura só preço. E, às vezes, o preço você acaba pagando caro. Então, vamos dar uma olhada na qualidade, na facilidade que a gente tá fazendo pra vocês. São 10 frisadores à sua escolha, pelo valor de 300 reais. E você não se preocupa com frete. Olha que bacana. Então, pra vocês que ficou comigo até essa hora do vídeo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada pelo carinho. Um beijão no coração de vocês. E até a próxima. Obrigada. Obrigada.